Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com Witcher 3, um dos melhores jogos da geração passada. Eu fiz o jogo do Red Dead Redemption, batendo um papo com a galera sobre placas de vídeo. E muita gente me pediu para fazer um vídeo sobre o Witcher 3. E eu decidi gravar esse vídeo aqui, na qualidade mais braba. Não que a minha placa aguenta, mas que o computador aguenta gravar sem dar nenhum problema na gravação. A gravação fica o melhor possível para a galera que vai assistir. Então, a gente vai bater um papo nesse vídeo aqui, mais sobre o Witcher 3 do que sobre placas de vídeo. Eu acho que tinha muita gente aí falando nos comentários, porra, eu não entendo como o Baltar não traz o Witcher 3 no canal. Eu não entendo como o Baltar nunca jogou o Witcher 3. E o Witcher 3 já apareceu diversas vezes aqui no canal, mas ele aparecia mais com um pecismo. Testes e tal. Só que lá no início do canal, lá nos primórdios, eu fiz alguns vídeos do Witcher 3. Como, por exemplo, pegar essa armadura de ursinho. Como você conseguir a tinta branca para deixar a tua armadura de ursinho a mais bonita de todas. Para mim, a cor branca era a mais bonita de todas dessas armaduras aqui do jogo. E o Witcher foi um jogo que eu, veio uma estrela cadente ali, que eu zerei na época do lançamento. Os inscritos mais antigos aqui sabem que eu comprei o jogo, não tanquei a jogabilidade. Principalmente porque na época eu joguei no teclado, eu era um pecista raiz. E agora, jogando aqui no controle, dá para ver que realmente a coisa fica bem melhor. Então, eu não gostei da jogabilidade naquela época. E acabei devolvendo o jogo, pedi o reembolso do jogo. Só que eu já estava um pouquinho, talvez, umas 4 horas de jogo, quando eu decidi pedir o reembolso. E me bateu a vontade de jogar de novo. Eu falei, porra cara, vou jogar lá o Witcher de novo. E eu vi que eu tinha pedido a devolução e o jogo não tinha sumido da Steam. O jogo não tinha um DMR. E eu acabei executando o jogo ali. E eu simplesmente fiquei com o jogo de graça. Porque a Steam devolveu o jogo e o jogo continuou na biblioteca. E eu continuei jogando. Só que depois, por desencargo de consciência, eu acabei gostando tanto do jogo. Que eu fui lá e comprei novamente o Witcher. E eu zerei a campanha principal. E também zerei o Blood and Wine, que era a história do David Beckham, do Ogierd. E também zerei o... Acho que era Blood and Wine e... E tinha um outro, né? Não, Blood and Wine acho que é o último. Esse outro é o... Vamos ver aqui o que tem aqui. Ah, não aparece aqui, né? Aparece só quando você está no início do jogo lá. Que aparecem as expansões. Bom, eu zerei as duas assim que saiu. Eu gostei tanto do Witcher. E até eu jogar... Por exemplo, The Last of Us. E também The Red Dead Redemption. O 2. O Witcher era, pra mim, o principal jogo da geração. O melhor jogo da geração. E ainda é, né? Junto com esses dois jogos. Pra mim, o Witcher ainda é o melhor jogo da geração. Qual é melhor? Qual é pior? Eu acho que depende mais do teu gosto, né? Se você gosta de um jogo mais linear e tal. Talvez você vai gostar mais do The Last of Us. Se você gosta de um jogo mais... Pô, mundo aberto. Com um tema um pouco diferente, né? Que é o tema do Velho Oeste. Talvez você vai gostar mais do... Do Red Dead Redemption. Se você gosta de um RPGzão mesmo. É... Witcher. E... Cara, eu me diverti muito aqui. Joguei muitas e muitas e muitas e muitas horas. E o pecismo é aquela parada, né? Cara. Eu não entendi. Porque o jogo não gravou aqui, né? Eu zerei a expansão original, né? Comprei. E aqui onde eu tô no mapa... Vocês podem ver aqui nas missões. É... Tá aqui, na Blood Online, né? É... Eu... Parece... É... Foi o Hearts of Stone, né? A primeira. E depois aqui no Blood Online, ele não... Não... Não sei se não gravou. Ou se isso aqui é uma missão depois que você zera. Não sei, né? Eu realmente não lembro. Porque faz muito tempo. Acho que foi 2015 que eu... Que eu zerei o Witcher. E infelizmente ele não tá gravado. Mas deixa eu só mostrar pra vocês aqui a qualidade que o jogo tá rodando. Né? Porque é uma qualidade absurda. O jogo tá rodando na 3080 Ti. Da Palette. Modelo Game Rock OC. Com 32 GB de memória principal. E um Ryzen 9 3 900. Aliás, 5 900. É o último que saiu. Gráficos resolução 4.587 por 1.920. É uma resolução ultra wild. Insana. Com absolutamente tudo no máximo. E o jogo tá rodando. É óbvio. Bem liso. Tá precisando de 80% ali. Porque tá gravando e gravando pelo OBS. Que é muito mais fácil pra mim. Mas o jogo fica ali com... A placa de vídeo fica ali com 60%. Né? No máximo. Tem muita gente aí no canal. Que... De fato não jogou Witcher. Né? A galera... É... Fala. Não, eu não gostava de jogar. Porque na época no... No Playstation era uma merda. Ficava lento pra caralho. Eu não sei se o jogo teve alguma... Atualização... Pra... O PS5 e tal. Gostaria que tivesse. Que pudesse rodar o jogo... No 4K. Né? Porque com certeza seria muito simples. Pra os consoles hoje em dia rodarem o jogo. E... Seria muito bom pra quem não jogou. Né? Quem não jogou poder jogar na qualidade máxima. Principalmente porque nos consoles a... A qualidade... Pelo que eu lembro, assim... De ter visto era muito ruim. Né? Se comparado ao PC. Eu vou tirar ali o MS After Banner. Pra não... Não... Não acabar com a imersão da galera. Então... Seria muito bom, né? Pra galera que não jogou. Jogar o jogo já com todas as expansões e tal. Com a... Com... Gráficos. Melhorados. E principalmente... Com os 60 quadros. E... Cara... É... Quando a gente fica... Quando a gente deixa um jogo passar. Assim... O Witcher é o jogo mais... É... Mais bonito, talvez. Ali de 2016. Talvez se comparasse com o Uncharted e tal. Talvez... Pra galera que jogou, né? O Uncharted 4 e tal. Acho que o Uncharted 4 saiu em 2016. O Witcher saiu no final de 2015. Dá... Dá pra você comparar, né? Mas... Porque a gente tinha no PC. O Witcher era o jogo mais bonito. De todos. Só que hoje em dia. Você jogando. Você percebe que... É... É jogável. Óbvio. Né? Óbvio. Mas como os jogos atuais... É... Estão bem à frente, né? Por exemplo. Três anos depois... De desenvolvimento do... Do... No... No Red Dead Redemption. Foi o suficiente. Pra os caras conseguirem fazer um jogo muito mais bonito. Que isso daqui. E... Quando a galera... Pensou que a CD Projekt poderia fazer algo... É... Tão grandioso, né? Quanto o Red Dead Redemption. Ou quanto o próprio Witcher 3. Os caras soltaram... Aquela abominação. Que foi o Cyberpunk. que tinha tudo pra ser um jogo, um RPG assim, né, em terceira pessoa, ia agradar muito mais gente, né, os caras já tinham, sei lá, talvez aqui a base do Witcher, né, seria só melhorar, os caras quiseram inovar lá e fizeram aquela abominação, né, o jogo terrível, eu não consegui jogar, tudo é ruim, desde a dublagem até o gráfico, tudo é absurdamente ruim, e quando você pega o Witcher 3, é, cara, tudo é muito bom, né, as vozes dos personagens, as missões não são repetitivas, as cidades, tipo, você vai em Skellig, eu, deixa eu ver se eu consigo ir em Skellig aqui, tem que ter uma plaquinha aqui, pra gente tentar ir em Skellig, eu nem lembro, né, como é que faz pra ir, mas vamos tentar, vamos lá, vamos tentar entrar em Skellig aqui, mapa do mundo, aqui, ilhas de Skellig, vamos tentar entrar aqui, pra gente, aqui, aquela, esse lugar aqui é muito maneiro, né, muito maneiro, e tinha os dragões, né, eu ficava andando pelo mapa aqui, aqui em cima, nessa montanha aqui, eu encontrei um, um dragão, né, uns grifos, uns bichos que tinha no jogo, cara, eu fiz muita coisa aqui no, no It, tinha muita coisa pra você fazer, as missões de pegar as armaduras, a armadura da escola de ursinho, a armadura da escola de gatinho, a armadura da escola de, de lobinho, eu acho que eu peguei todas, né, e tinha, tinha os níveis, né, armadura 1, armadura 2, armadura 3, essa daqui, que eu tô, se eu não me engano, é a última, de, de ursinho, deixa eu ver aqui como é que tá o meu menu, nossa, personagem, né, não, isso aqui eu já não lembro nada, meditação, bestiário, inventário, né, eu tenho pouca coisa aqui, porque a gente guarda tudo na casa, né, tem um negócio desse, então, manoplas de víbora, eu não posso usar, mas dá mais 12, ó, se eu não me engano, essa armadura de víbora era maneiríssima, e eu não sei porque que eu não posso usar ela aqui, é necessário ter um nível de personagem, tá vendo, isso aqui é tudo coisa que eu já tinha feito, e o jogo, infelizmente, não gravou, né, eu não, 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 não entendo porquê, inclusive na minha Steam, conta como se eu só tivesse jogado, acho que 3 horas do Witcher, olha a qualidade desse jogo, tipo assim, é, eu acabei de falar que era ultrapassado, mas ali, acho que era 9 grade, né, tava feio, mas olha a qualidade disso, cara, talvez fosse aquela iluminação, né, eu não gosto muito daquele, daquele tom de cor pastel ali, de quando tá anoitecendo, mas olha isso, cara, né, eu achei aqui Skellig o lugar mais bonito do jogo, e sem contar isso tudo, né, gráficos espetaculares, trilha sonora, a única coisa que eu acho que deixava a desejar no jogo, um pouquinho, era o combate, né, se fosse um combate à Dark Souls, imagina os caras lançam um Witcher 4, assim, com essa profundidade, né, e com um combate mais Dark Souls, porra, é pra você, é isso que eu tô esperando do Elden Ring, né, mas eu acredito que não vai ser um RPGzão profundão, assim, vai ser mais parecido com o Dark Souls, do que com o Witcher, mas é uma parada pra você esquecer da tua vida, entendeu, vai incorporar aqui no personagem e viver o mundo virtual, porque, cara, seria algo absurdo, absurdo, então, o Witcher, né, acho que a única coisa que deixa a desejar no jogo, um pouquinho, né, e isso melhora muito você jogando no controle do que você jogando no teclado, é a própria jogabilidade e o combate, né, fora isso, o jogo é incrível, a história é muito boa, os personagens são muito maneiros, você quer saber tudo, de todos os personagens, olha a profundidade, de, 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 da distância, né, de visão, ah, você tá aqui longe pra caralho, você tá vendo o castelo lá na puta que pariu, ó, cara, muito, mas deixa eu chamar o cavalo, o cavalo, não, aqui eu comi, né, aqui ele guarda, como é que chama o cavalo? pula, esse pula é terrível, né, óbvio, aqui é a porrada forte, aqui é a porrada fraca, ah, não, chamaram o cavalo apertar duas vezes o... ah, lá, chamou o cavalão, roach, e eu joguei o jogo também, é... e olha, o caminhar dele com o cavalo, é muito maneiro, né, é muito maneiro, como é que guarda a espada, né, era muito, muito bem feito, assim, pra época, lógico que o cavalo bugava pra cacete, né, mas é muito bem feito, olha lá, a forma como o cavalo vira, e eu não lembro aqui como galopar duas vezes o ar, né, aí ele corre rápido, né, não sei como é que faz pra correr, pra dar uma galopadinha mais rápida com com o cavalo, quando a gente entra aqui também, uma das coisas mais sensacionais sensacionais do Witcher, é a descrição dos personagens do jogo, todos os personagens que você vai encontrando, ele te dá uma descrição desses personagens, e isso faz com que você se sinta jogando realmente um RPG, né, então todos os personagens que você encontra no jogo estão aqui, 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 por exemplo, não tá acho que nem o Oguierd, ó, ainda não tem, o Dijkstra, eu quero jogar o Witcher 2, que eu nunca joguei, o 1 é injogável, né, mas o 2, eu acho que dá pra gente jogar, e eu vou fazer a live dele lá na Twitch, com certeza, Filho da Puta Júnior, não lembro desse cara aqui, Fulham, Francis, então tem, todos os personagens estão aqui, inclusive a descrição do próprio Geralt, tem o Sullivan, né, do Geralt, que é o Casimir, né, esse bichinho aqui doido, caralho, eu lembro desse bicho, cara, deve ter aqui o Fetulho, aqui o Barão Sanguinário, tinha o Fetulho do Barão Sanguinário, então, aqui o Oguierd, aqui, ó, David Beckham, vai dizer que esse cara não é o David Beckham, pega aí, bota Oguierd no YouTube, David Beckham, que você vai ver os dois lado a lado, e é, e não foi só eu que achei a semelhança, né, muita gente viu a semelhança, e além dessa descrição, dos personagens, a gente tem os livros, né, que contam muito sobre a história do jogo, cara, se eu tivesse jogado isso aqui online, né, em live, porra, a galera ia ficar totalmente por dentro da história do jogo, porque eu ia ler tudo, eu ia ler absolutamente tudo isso aqui, igual a gente fez lá com o Quantum Break, cara, todo mundo entendeu aquela história doida do Quantum Break, porque eu fiz questão de ler absolutamente todos os documentos do jogo que a gente encontrou, então, o Witcher, ele é um jogo muito complexo, né, um jogo muito, 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 muito grande, é uma obra-prima, sem dúvida, um dos melhores jogos, de todos os tempos, e, cara, pra mim, pra mim, ele é o top 3, da, ih, fudeu, esse bicho eu não sei, vamos tentar matar, vou morrer, vou acabar com a gameplay, não, foge, foge, get out, né, então, o Witcher, pra mim, sem dúvida, é, aqui tem uns bichinhos, né, pra gente matar, vamos ver como é que eu tô, devorador, acho que matou com uma porrada só, né, errei, desce aí do cavalo, desce aí do cavalo, Geralt, como é que você desce do cavalo, cara, caiu, meu Deus do céu, ah lá, isso daqui que eu, que eu reclamava, né, a gente bate no, no, nos inimigos, eles parecem que não sentem nada, né, só aparece aquele dano de, de jogo de RPG, né, e, isso eu não gostava, eu preferia que fosse um combate, é, mais Dark Souls, realmente preferia que fosse um combate mais, Dark Souls, então, como eu tava, dizendo, é, o Witcher, pra mim, é top 3, né, e, aí, você tem que escolher, qual é o melhor, né, qual você prefere, né, o Red Dead Redemption, o The Last of Us, eu boto o The Last of Us, parte 2, né, que ainda é geração passada, e também, o Witcher 3, mas, cara, é absurdo, né, é absurdo, e quando você vê, olha isso, e quando você vê, o que a CD Projekt fez com o Witcher, pô, você não acredita que são os mesmos caras que fizeram o Cyberpunk, cara, não dá pra acreditar, né, literalmente não dá pra acreditar, olha, esse jogo, olha esse jogo, eu lembro que eu fiz muita coisa, que eu queria descobrir tudo, eu queria pegar todas as armaduras, eu queria saber tudo, sobre todos os personagens, cara, muito foda, né, muito foda, olha isso, e agora, quem não jogou, né, eu acho que com as atualizações aí, caso haja, eu acredito que vai, vai ter, atualização, ele vai, ele vai sair remasterizado, né, o Witcher, eu vi que, eu vi uma notícia que ele ia sair remasterizado, é, pros consoles de nova geração, né, ia ser relançado, bom, vamos ver, tomara que tenha alguma coisa nova também, né, e que a CD Projekt, não, não estrague o jogo, olha, eles estragaram o, 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 o Cyberpunk, bom, galera, é, é isso aí, né, é muito bom poder jogar o jogo, tranquilo aqui, com a placa de vídeo tranquila, com o computador sem fazer barulho, uma qualidade absurda, tanto no monitor aqui, ultra wild, quanto na televisão 4K, é bom pra caralho, é bom pra caralho, mas eu acredito que num console de nova geração aí, você já vai jogar isso, tranquilamente, né, eu rodei na época, eu zerei esse jogo na época, com a, com a, R9-290X, porra, maluco, 1440p, né, desligava alguns gráficos ali e tal, mas, é, o computador naquela época fritava, né, fritava, 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 era um, um, pô, esquentava o quarto inteiro, né, a, a placa de vídeo em 94 graus, tem vários vídeos aí, ainda, dessa época, né, falando desse computador que esquentava bastante, eu tive até que botar um watercooler na, na placa de vídeo, vai ter o nível de pescismo do cidadão, pessoal, então, eu vou ficar por aqui, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like aí, não custa nada se deixar o like, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, nos links na descrição, se ainda não comprou o teu PCzão, terabyte shop, ainda não comprou a licença da GBG Mall, tá com a craqueagem aí, dá uma olhada lá no site da GBG Mall, também a Amazon, não comprou o console de nova geração, usa o link do canal aí, que você vai estar ajudando, tudo que você comprar na Amazon, qualquer coisa que você comprar na Amazon, se você usar o link do canal, você vai estar ajudando, e ajuda muito, além de me seguir lá na Nimo TV, que é onde agora estão rolando as lives do canal, e está sendo muito bom, porque a gente está seguindo, infelizmente, mas, pelo menos eu estou feliz, de estar fazendo live lá, e os caras estão me dando uma moral, muito grande, só falta a moral do público, vou ficar por aqui, tamo junto, é nóis, um grande abraço, e até a próxima, fui!